Então assim, minha vida assim, esses três últimos dias, deu uma guinada de 360 e doido para chegar segunda-feira, para começar a correr atrás. Meu nome é Vanessa Moura, eu vim de Belo Horizonte, eu sou sócia-proprietária do supermercado WM e vim com o intuito de querer crescer e aumentar a minha empresa mesmo. Porque a minha vida se resume em antes do Leandro e depois do Leandro. Então eu estou deixando aquela vida minha, que para mim estava muito bom, o comércio que eu estava, não estava com perspecção nenhuma de crescer, de mudar. E com o Leandro, ele me deu aquele gasto de querer mudar. E quando ele me convidou para vir nesse evento, eu sinceramente, quase explodi de tanta emoção. Eu sou suspeita para falar do Leandro, porque o Leandro que apareceu na minha vida, igual ele sempre fala do nada, em agosto do ano passado, comecei a assistir, comecei a ver, levei ele para o meu irmão, que não gostava nada de mudança. E o Leandro simplesmente botou aquela sementinha nele, que foi a melhor coisa que aconteceu. Se eu não tivesse conhecido o Leandro, eu estaria na mesma perspecção, no mesmo modo de trabalhar, sem perspecção nenhuma de crescer, sem vontade na realidade. E ele veio, mudou a minha vida, veio que realmente eu tenho que fazer isso, e eu posso fazer isso, e eu vou fazer isso. Então, ele simplesmente me aflorou aquela vontade de crescer, e ele me fez enxergar que eu posso crescer, e eu vou crescer. Várias pessoas me ligaram para perguntar se eu tinha sido convidada, e eu falei, gente, vai, vai que vai ser, vai dar certo. Ele não faz nada de caso, ele não faz nada aleatório, ele faz sempre de caso pensado. Se ele te deu oportunidade, agarra, agarra porque tem coisa boa para vir para frente. Eu sou Black Belt. Eu sou Black Belt.